Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Eu vou ensinar para vocês como você faz para poder estar economizando mais um pouco, fazendo durar mais um pouco a bateria do seu iPhone. Então, para quem já é usuário do iPhone há um tempo e não sabe dessa dica, para você estar conseguindo fazer esse tutorial dar certo no seu aparelho, você vai precisar estar com o iOS atualizado a partir do 11.0, ok pessoal? Então, vamos abrir aqui os nossos ajustes e vamos aqui em bateria. Vindo aqui, clicamos aqui e vamos ativar essa opção modo pouca.